Um dos filmes mais lindos que eu conheço virou tema de aniversário. O Rei Leão. Quer aprender como se faz a decoração dessa festa? Então segue o vídeo. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Já cheguei trabalhando. É, assim que é bom, porque tem muito trabalho aqui hoje. Já vim trazendo a mesa e já amei o clima, já senti tudo. Já tô dentro da história do Rei Leão. Então me conta tudo. Você já trabalhou a beça hoje, né? A beça. Vem, vou te contar. Vamos. Primeiro, resolvi trazer esse painel redondo. Cobri com um tecido degradê. Poderia ser um tecido liso laranja, um Oxford, um tecido amarelo. Aí apliquei aqui recortes em PVC. Aqui também poderia ser uma cartolina. Você poderia até ter colado direto, mas dá muito visual isso, né? Queria dar aquele efeito. Aqui, ele desopou. Na verdade, você fez um módulo de isopor, lixou assim. Revesti com papel colado, enfiei a madeira e pintei. Legal. Aí você encaixa nas outras mesas. Fiz dois furos aqui, olha. Mostra o furo aqui, ó. Dois furos pra ele encaixar, dá estabilidade. E eu pra ver, Dudu? Aqui, ó. Boa. E aí encaixa. Encaixa aqui, vamos lá. E disfarçou com a folhinha. E aqui nesse outro painel, em vez de fazer um painel plotado ou trazer uma imagem pronta, eu forrei o painel com um tecido. Oxford também. Um tecido assim, meio terra, né? Beige. Beige. E aí, coloquei essa silhueta de elefante, que poderia ser qualquer bichinho recortado em cartolina, colado numa parede. Ótima ideia. E pra dar o efeito do pôr do sol, eu usei o filó. Por cima. Então vamos pegar a caixa com as escolhas da Bia, nossa adversariante, porque ela foi lá no seu ateliê, lá na fábrica, escolheu tudo o que ela queria pra festa dela. Veio de laranja. Escolheu cores bonitas. Peças bonitas. É mesmo. E os personagens, né? Que não podem faltar. Não podem faltar. Ainda trouxe muitos outros. Lindo. Esse é muito legal, né? Uma louça de zebra. Ela colocou uma planta em cima, na cabeça. Ficou muito bom. E a caixa, ó. Uma caixa forrada de tecido. É isso que as pessoas querem ver. Como é que ela forrou essa caixa? Os adesivinhos. Adesivou. Nem precisou colar, porque na verdade ela vai ficar assim atrás. E eu posso trocar também. Ah, e você pode usar pra outras festas, claro. Bota ela no andar de baixo. Fica, dona girafa. Aí, ó. Aí, Fernanda. Uau, tá tomando forma. Eu vou deixar um espacinho que tem os itens de papelaria que eu queria dar um destaque também. Então, eu vou deixar uns buraquinhos na mesa. Olha. Não, esses bichinhos estão demais. Família. A sensação que eu tenho dessa festa é que você pode misturar muitos tipos de elementos. Isso é muito legal, né? Porque você pode usar a sua criatividade. A das crianças. A das crianças. As coisas que você já tem, né? Ajuda muito também. Mas o que traz essa harmonia, pra não ficar uma confusão, são as cores. Exatamente. As três cores base, que é o verde, o laranja e o marrom. E aí, a derivação dentro dessas cores. Olha, que lindo que ficou esse pão de mel. Com doce de leite, com os personagens aqui, a girafa. Vamos colocar já bem aqui na frente, que ele tá bem colorido. Esse aqui é o personagem, um dos personagens favoritos da Bia, né? Que é o Pumba. Só que aqui é um Pumba maravilhoso, né? Um Pumba de cachorro. Delicioso. Copinho de chocolate, recheado de chocolate. Onde ele vai ficar? No tronquinho? É, em grande destaque. Ai, gente, que delícia. É o choco-leão isso daí. Não, nossa senhora, isso aí ainda bem que tem. Bia falou que vai comer assim, ó. Aqui tem os vidrinhos, ó. Com chocolate, com pomponzinho. Coisas simples de fazer, simples de encontrar. Esse aqui é um tecido que a gente encapou, colocou um acabamento. E esse aqui? Esse daqui é muito fácil de fazer também. Com a ajuda da cola quente, encape o cofrinho com papel estampado. Faça o acabamento com fitas verdes. Em seguida, cole plantinhas artificiais no topo. Agora, é só colar a silhueta do leão, envolver o cofrinho com a tira de couro e é isso. E fica na mesma linguagem. Depois a criança pode guardar, usar pra moeda, usar pra balinha. Aqui tem uma bandeja toda de brigadeiro de paçoca. E esse chocolate com a cereja também? É um bombom de chocolate, com chocolate em cima e a cerejinha. Que dá um visual incrível. Um toque. Olha o cheiro. Nossa senhora. Pera aí que eu tô de olho nesse bombom aí, de biscoito. E eu gosto de experimentar uns diferentes. Ih, vou te falar, ele parece uma pedra, assim, né? Tem a ver com a floresta. Vou ver ele de pertinho aqui, pra analisar bem se parece mesmo uma pedra. Gosto de pedra, com certeza não tem. Meu Deus. Maravilhoso. Por mais pedras como essa. Nossa. Sensacional. Porque até eu nem sei o que fazer com isso aqui, ó. Ah, que fofo. Um potinho, que esse aqui é de plástico, mas tem aqueles de vidro, de papinha de neném, que você pode usar, pintar a tampa, colar uns bichinhos. Mas é muito simples de fazer. Primeiro, cole um bichinho de plástico na tampa de um potinho e pinte tudo com tinta spray. Coloque os confeitos coloridos no pote e feche. Pra finalizar, cole um coqueirinho de plástico, pompons e tá pronto pra decorar sua festa. Olha esse doce de coco queimado, que lindo, com essas orelhas. A orelhinha dá um charme todo especial nele. E tem um cheirinho, adoro esse cheiro de coco queimado, sabia? E você olha assim e já vê que é um leão. É, o coco queimado fez a juba. Ah, é mesmo? Muito criativo. Uau. Que lindo! Aqui tem, olha, o macaco segurando o Simba na hora que ele nasce. Aquela cena, né? Rei leão, né? Importantíssima. Aqui tem eles, ó. A savana. Essa imagem aqui é a mesma que a gente tem aqui no fundo, né? É. Eu acho que a gente vai surpreender a Bia. Ah, você trouxe a savana pra festa da Bia. Entendi. E ela pode subir em cima e tudo pra bater foto. Meu Deus, uma girafa. Gente, gente, gente. E o leão, o rei da floresta. Gente, agora a gente tá literalmente na floresta. É, vem só uma folhagenzinha. Ah, nunca acabou. Nunca acaba. É demais, Giorgia. Parabéns. Quando você vê, assim, essa festa grande, parece grande, fica meio inalcançável, mas não é. Ela é totalmente possível. É verdade. Os elementos, os processos que a gente fez aqui são processos simples. Manuais, né? Filó, tecido. E a Bia sugeriu coisas que realmente a gente se surpreendeu com ela também, a escolha do bolo. Maravilhoso. E ela tinha razão, porque ficou do jeitinho que ela queria, né? Com a cara dela. E mesmo ela já tendo essas ideias todas na cabeça dela, ela não sabe o que vai vir. Exato. Mas ela sabe que parte do sonho dela tá aqui, completando o nosso sonho da fábrica. Exatamente. Ai, que lindo. Tô muito animada. Ficou muito legal. Acho que a Bia vai dar aquela risada dela. E aí a gente vai dar a nossa, né? Opa! Vai ser uma alegria só. Vamos pra essa festa. Forte! Amiga! Amiga, que saudade! E aí? Chegou o dia, né? Graças a Deus! Olá! Oi, tudo bom? Prazer. O que você tá sentindo? Como é que tá seu coração? Tô nervosa! Tremendo! E vocês? Ai, gente, eu tô, acho que eu tô mais nervosa que ela. Desde lá de trás, quando a gente mandou o vídeo até agora, é realização, né, Beatriz? É! Chegou a hora, né, filha? E vocês foram lá na fábrica dos sonhos, viram tudo acontecer, deram um monte de ideias. Tem uma sensação diferente de ter ido lá e ver o processo? É, acho que sim, a gente já sabe mais ou menos alguma coisa, né? Mas eu acho que ainda assim vai ser uma surpresa. Vamos ver? Você tá preparada? Sim! Vamos se posicionar aqui, que eu tô doida pra ver sua carinha quando essa cortina abrir. Aqui? Aqui, bem aqui. E vocês aqui atrás, aqui. Atenção, hein? Ih, tá até fazendo assim com a mão pra relaxar. Ai, meu Deus. Pra relaxar. Essa risada no meu. Boas medas pro meu bebê. Oh! Um, dois, três, e já! Deus do céu! Olha quem tá ali atrás, nas sombras. Meu Deus! Quem você queria tanto? Meu Deus! Quem são aqueles ali? O Timão, o Pumba e o Simba. Olha seu bolo! Olha lá, do jeito que você pediu. Ih, olha ele lá fazendo... Nasceu. Aqui ele nasceu. Olha o biscoito, filha. Ai, olha o docinho com orelhinha. Essa mesa parece aquela hora que eles estão passando dentro do... É, com a cachoeira. Fiquei de cara com essa decoração. E você, curtiu? Então não perde nada que acontece por aqui, assinando o canal e ativando o nosso famoso sininho.